Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Pesadelo do WW2, eu não lembro o nome dela, o nome real dela. Tá lá, lá no final, lá em cima. Ué. Pode bater ele aí, tá aí. Cadê? Ah, tá aqui, vou botar um Claymore no pé dele. Não deu. Calma aí, cadê ele? Ele tá vindo, eu caí na Claymore. Você botou o Claymore aí? Eu coloquei, ele lá vem, ele lá vem, ele lá vem. Ó, 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 ó. Não morreu, mano. Que que é isso? A Claymore tava aqui na minha frente. Do lado dele, véi. Olha isso. Não, tinha que ter esperado que ele ia passar na sua. Ih, ela tava bem na frente, você viu ali no dia que eu coloquei? Eu vi. Eu vou colocar agora ali, né. Vou botar aqui, ó, pro cara vir desavisado, já explodir. Opa. Tá aqui em cima, ó. Tá com o hit. Pô, você pulou por cima da Claymore. Você pulou por cima da Claymore. Sério? Eles tinham posto Claymore também? Tinha um pouco de cada. Fico olhando pra você ver, na hora que você matar esse cara aí, olha ela no chão ali, ó. Olha lá. Nossa, pulei mesmo. Caraca, eu não tinha visto ela não. Caralho, meu. Passei no gás, pode pegar, pode pegar. É doido. Quase que ele trollou nós agora. É engraçado quando vem Claymore assim, véi. O que eu ia pegar que eu não lembro? Boa. Nossa, jogou muito. Que susto. Que isso. Ô, louco. Nossa senhora. Olha. Se eu tiver de doido, ele tinha me matado. Opa. Agora vem a desertinha. Agora sim. Agora só de longe. Olha os caras também. Olha, foi pra ir. Lá no final. Lá no final mesmo. Lá atrás vamos. Me matou. E ali. Rapaz, tá achando o que? Olha. É doido. Hein, movimentação tá como? Tá monstro. Pegar a pistolinha aqui de novo. Joguei uma smoke aqui pra... Joguei uma smoke aqui pra... Os dois. Os dois. Vai no final. Os dois. Vamos ter levado dano já. Eu matei ele com um tiro. Boa. Ia matar os dois e errei o tiro, véi. Tristeza. Olha lá. O cara caindo atrás dele. Nossa. Olha que bugado. Que isso. Tá doido. Match point. Tá fazendo... Engatilhando ainda. O cara tá 0 barra 5, mano. Cê tá doido. Eles tão vindo pra cima agora. Vem pra cima. Vem pra cima. Me matou. Onde que eles tão? Não deu dano nele. Boa. O outro tava lá na pele. Nossa. Nossa. Eu queria que você... Tá. Red shot. Imagina ele pegar as coláteras aí. O cara tava bem atrás do outro ali. Nossa. Tava mesmo. Chegar um pouquinho mais perto. Joga esse E4 nele lá no fundo. Acho que acertou, hein. Nossa. Aí. Cadê ele? Cadê o cara? Cuidado que ele... Eles ficam na beirada da escada, mano. Os caras é mó trova. Rapaz. Pô, velho. 6 a 0, mano. Eu tô muito. 6 a 0. Não morri nenhuma vez, mano. Tá doido. Nessa eu morri. Nossa. Que partida, mano. Credo. Que insana. Nem... Bora. Já tem um cara lá em cima. Tô vendo. Eles tão na escada. Nossa, mano. Que que é isso? Destruição total. Credo. Deve ter acertado o segundo. Mas só que aí o recoil foi alto. Acabando eu erri. Peguei a Diggle, mano. Ah, morri. O cara tá... Na escadinha. Aham. Bem aí. Onde é que você mirou. Boa. Headshot. É o carinha. Onde é que você arrumou duas granadas? Onde é que você arrumou duas granadas? Colou? Nossa, velho. Olha lá. Zoom. Ele tava de 12. Safado, velho. Nossa, olha a animação da bala saindo. Você viu? Tá shell. Muito bonito. Um foi. O outro tá aí. Ah. O cara me matou de pistola. E deu dois danos, menino, velho. Ele tá bem no fundão mesmo lá, mano. Deixa eu chegar mais perto. Tá aqui não. Puta. Tá destruindo essa pistola. Olha que vem. Ela não tem jeito. Nossa, ela é muito boa, mano. Satisfação demais jogar com isso aqui. Pode pegar a sniper. Vou de 12. Mas não peguei a 12, não? E aí? Passei por cima e não peguei? Peguei, ó. Achei que não tinha pego. Ah, só tomei snipada. Ele tava na escada. Eu sabia que ele tava bem aí. Ele vai correr pro outro lado. Olha lá, falei? E jogou granada do outro lado. Quase que você tomou um escovo. Quase que eu danço. Foi. Eu tomei um tiro. Foi 10 sniper, né? Tomou? 10 sniper foi lá. Nossa. Não sei como que eu não morri. Acho que é porque acertou as pernas. Por isso. Ah, deve ser. Pode pegar, viu? Foi. Só que você pulou, senão... Não sei se tem levado uma escovo ali. Vou flechar os caras. Foi. Boa. 5x0. O cara quitou. Ih, saiu, legal. Ô, meu Deus. Mas a gente tá fazendo muito cara quitável. Que que é isso? Toda hora sai, né? Toda hora os cara quitam, mano. Tá doido. Tocou o Araújo aí. Eu não vou nem pegar essas armas aqui, não. Vou pegar o MP7 direto. Acabado, ó. 6x0. Ups. Partidona, velho. Partidona. Você tá doido. Vou tentar fazer aqui pra ver. Ó, tem faquinha de arremessa, hein? Eu vou ver se vem sniper primeiro. Provavelmente vem quando vem essa pistola aí. Eu acho que vai ter sniper. Não, né? Não. Boa. Veio o M14, né? Foi. Triste. Você viu o primeiro recorre ali que deu? Nossa, insano. Acho que é porque você deu dois tiros rápidos. Eu vou matar o cara na faquinha. Vou matar o cara na faquinha. Boa. Pegou a faquinha? Boa. Joguei, mas eu errei a faquinha. Linda, linda, linda. 2x0 já. Tá bastando que ele saí do outro lado. Eu vou pegar a faquinha aqui. Vou pegar aí. Vou, vou, vou. Tá aí, tá aí. O cara é de doido, mano. Meu Deus, mano. Fiquei com medo agora, hein? Agora fiquei com medo, velho. Não, isso aí é de pistolinha. Nossa. Foi na facada, mano. Pode pegar a faquinha. Eu vou pra direita. Beleza. Nossa, enrolei demais esse aqui. Pera aí, já oi. Ixi, o cara tá nas costas. Ixi, tá nas costas, tá? Vou pegar a faquinha. Eu não vou olhar agora pra vocês, não. Eu tô ocupado agora. Não sei onde ele foi. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Boa, boa, boa. Perguntei demais. Ah, os caras quitaram, velho. De novo. Não é possível. Nossa, o povo tá abundando demais. Vamos finalizar essa logo. Vamos lá. Finalizar ela rapidão. O cara tá de pistolinha, velho. Nossa! O que aconteceu comigo? Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu tomei um tiro de alguma coisa que morri instante... Ah, deve ter sido essa 12 aí, ó. Eu nem vi. Nem vi o cara. Foi... Ah, os caras quitou de novo. Quitou aí. Nossa, eu vou matar o último na faquinha. Olha. Eu vou pegar a sniper, então. Errei, vou. Errei. Errei a faquinha. Cadê? Tá aqui. Vou matar aí na faquinha. Vai, vai, vai. Nossa, ele voltou. Ixi, dosou eu. Nossa senhora. Aí não, meu filho. 6x0, velho. 6x0, lindo. Lindo, lindo. Os caras quitaram, velho. Ô, mãe, tá acontecendo direto, hein. Nossa senhora. Toda partida que nós estamos jogando agora... Nós estamos jogando... Tchau. . Tchau. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri